Olha só, nesse vídeo eu vou falar alguns motivos que você não vai ter resultados complexos. E o terceiro motivo é o que mais causa problemas para as pessoas que compram esse produto. Então fica aqui comigo porque no final eu preciso te alertar sobre esse produto, beleza? Então é o seguinte, sem muita enrolação, o primeiro motivo pelo qual as pessoas não têm resultados é por não levarem o tratamento a sério. Eu vejo algumas pessoas dizendo que não tem resultado e sempre que pergunto como elas estão tomando, nenhuma delas está levando o tratamento a sério. Tudo bem que o Blu-X é 100% natural e é certificado pela Anvisa, mas pensa comigo. Se você vai fazer qualquer outro tratamento, você não pode esquecer de tomar os remédios todos os dias para se curar, não é verdade? Então se você quer ter resultados com o Blu-X, você precisa levar o tratamento a sério e tomar todos os dias sem falhar. Volte no despertador ou algo do tipo, sei lá, só para se lembrar. Porque a longo prazo isso vai fazer muita, mas muita diferença. E o segundo motivo são as pessoas querendo economizar nas pílulas, tomando só uma por dia. Cara, se o recomendado é tomar duas por dia, a pessoa não vai ter resultado tomando uma por dia. Então cara, se você quer ter resultados, tome duas cápsulas por dia. O terceiro motivo e o pior motivo para não ter resultados com o Blu-X é querer comprar por lugares não confiáveis. Esse é até um alerta que eu quero deixar aqui para você. Tome cuidado porque existem muitos filantros e com esse produto ficando muito famoso, eles estão falsificando o produto e vendendo mais barato e ir por outros lugares. Esses lugares que eu falo é OLX ou até mesmo no Mercado Livre. O Blu-X deixa bem claro, aqui no site oficial deles, eles não vendem no Mercado Livre e nem no OLX. É aquele velho ditado, o mais barato muitas vezes acaba saindo caro. Então além de você comprar um produto falsificado que não vai trazer resultado nenhum para você, você corre risco de prejudicar sua saúde e perder seu dinheiro porque você não sabe que tem dentro daquelas cápsulas falsificadas. Estou vendo muita gente cair nesse golpe e perdendo dinheiro. Então um conselho que eu quero dar para você é que se você quer comprar, vá direto no fabricante. Não caia nessa cilada de querer comprar barato por outro lugar e você se dá mal depois. É até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar. Então vou fazer até o seguinte, para te ajudar mais ainda eu vou deixar o site do fabricante aí na descrição, no primeiro link dos comentários ou até na descrição, eu vou ver quando eu postar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like. E se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível para tirar todas as dúvidas sobre o Blu-X, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e tchau! Tchau!